Muito bem, está começando o Hora H, o seu reality de competição culinária diretamente do supermercado Covabra de Limeira. E agora eu vou apresentar para vocês os nossos competidores deste domingão. Hora H, com Henrique Martim. Oferecimento, produtos Renata, supermercados Covabra, Grupo Benassi. Eu já estou armado nos corredores do Covabra para decidir quem serão os participantes deste programa. Vem comigo. Bora lá, aquele carrinho que está vindo. Tudo bem, como é que você chama? Meu nome é Cláudio. Cláudio, tem coisa boa aqui, hein? Fazer um ranguinho hoje para a galera lá, o pessoal lá, para os amigos. Ah, e será? Será que esse ranguinho dá para fazer aqui no supermercado Covabra? Será? Mas será que eu dou conta? Dá conta sim, dá tempo? Vamos topar o desafio, então. Opa, assim que eu gosto. Então toca aí. Fechou? Acompanhe comigo. Meu nome é Cláudio Roberto de Carvalho, eu tenho 40 anos. Trabalho no ramo da construção civil, tenho uma microempresa de acabamento e moro em Limeira. Bora lá para mais um participante. Como é que você chama? Oi, o nome é Fernando. Fernando, suas compras ainda, eu acho que você não terminou, mas acho que aqui dá para sair um bom prato, não dá? Ah, penso que sim. Um omelete, que eu sou especialista e para acompanhar acho que eu vou fazer um macarrão. Macarrão? Macarrão alho e olhe. Bora fazer esse macarrão e omelete aqui no Hora H, em pleno supermercado Covabra? Aqui no Covabra? No Covabra. Ah, não sei. Eu não sei se eu sou tão bom assim para fazer uma coisa. É simples, omelete. Acho que qualquer um faz omelete. Posso tentar. Bora lá então. Toque aqui. Fechou? Então, acompanhe comigo. Meu nome é Eudes Fernando, tenho 41 anos, trabalho na área administrativa de uma empresa do varejo e moro na cidade de Limeira. E você, já decidiu para quem vai torcer? Então mande um direct aqui no Insta do Hora H e conte para a gente. Que comece a batalha e que tenhamos comida boa nessas panelas. Cozinhar, eu gosto de cozinhar, eu amo cozinhar. É como se fosse um hobby para mim, né? E eu gosto de fazer vários pratos. Eu sou mineiro, às vezes eu gosto das comidas mais fortes, fazer um frango caipira com polenta. Eu amo isso aí. Não, programa de televisão não. Televisão, nunca participei de programa de televisão não. Eu cozinhei assim, já cozinhei assim, mas em jantares na casa das pessoas. As pessoas ficavam em cima, meio ali, eu ficava dando palpite. Então eu trabalhei sob pressão assim. Eu gosto bastante. Não sou um cozinheiro de, vamos falar assim, profissional. Mas eu gosto muito de cozinhar. O trivial, um arroz, um feijão, uma carne de panela, esse tipo de coisa. Mas nunca participei. Inclusive, foi uma grande surpresa ser convidado assim, passeando aqui no mercado. Sou cliente do mercado e... Muito bem! Chegou a hora de botar a mão na massa. Deste lado, está aqui o Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Prazer. Está preparado? Boa, claro. Deste lado, Cláudio. Está preparado, Cláudio? Opa, sempre. Fernando, o que você vai cozinhar? Olha, eu sou a favor da praticidade. Então, pra mim, eu vou fazer um macarrão alho e óleo, receita da vó. E um omelete também, pra acompanhar. É o básico, prático, né? O pessoal que já comeu o teu omelete, o teu macarrão, aprovou? Vou, com certeza. Então nós vamos aprovar hoje. Eles gostam muito. Os nossos jurados vão gostar. Eu espero que sim. Muito bem. O que você vai fazer, Cláudio? Então, hoje eu vou fazer um prato também rápido, não é muito demorado. Dá pra fazer dentro desse prato aí, né? Esse pulado aí. É um contra-filé grelhado na manteiga. É um molho madeira com champignon, acompanhado de arroz, né? É chique, hein? É. Uma batata palha e uma saladinha aí, pá. O pessoal de casa gosta? Ah, com certeza. Quem comeu, aprovou? Ah, amou. Será que vai ser aprovado aqui também? Quero só ver. Está preparado? Vou, com certeza. Lembrando que vocês terão 45 minutos, só podem utilizar os produtos dos carrinhos, é claro que pode utilizar os nossos temperos, os produtos Renata, produtos de qualidade. Beleza? Correto. Estão preparados? Sim. Posso dar largada? Pode. 45 minutos, valendo. Ó, eu já cozinhei pra bastante gente, né? Minha casa sempre tem visita, sempre tem muita gente, mas sob pressão, não. Foi uma surpresa, né? Eu combinei com meus amigos, fazia uma janta hoje, porque cada semana a janta é na casa de um. Aí o Henrique me abordou, eu fiquei surpreso assim, falei, topei a brincadeira, porque eu sempre tive curiosidade de me inscrever nesse reality aí, de cozinhar, né? Essas coisas. Então pra mim veio a calhar. E eu sonhei com isso um dia lá atrás, no futuro, e eu acreditei, aconteceu. Mil coisas, né? O que eu vou fazer? Será que eu vou acertar? Como é que eu vou administrar esse tempo? Porque uma coisa é você cozinhar em casa, outra coisa é você cozinhar com o tempo e a pressão, enfim. Então a gente fica meio tenso, né? Mas você tem que comer alho, é bom. É bom. Imunidade. Foi muito bem. Olha, o tempo já foi. E você, quer participar do Hora H? Basta vir no supermercado Covabra, aqui de Limeira, todas as quintas, por voltas das 18 horas. Lembrando que tem que estar fazendo compras, eu posso te convidar. Nós vamos agora para o intervalo comercial, momento de a gente prestigiar os nossos apoiadores. Eu volto já já. O melhor do dia a dia é no Covabra, é no Covabra. Sentir-se bem com a família, é no Covabra, é no Covabra. Atendimento especial que você vai amar. Preço baixo, qualidade, em um só lugar. Tudo do melhor, você vai encontrar. Aqui no Covabra pode vir, é só levar. Se o que vale é estar bem, pode vir. Tá tudo pronto no Covabra. É bem-estar, é cada encontro. Qualidade em copos descartáveis é com a Belo Copo. Elaborados com matéria-prima de primeira qualidade, a Belo Copo conta com a garantia de mais de 20 anos do Grupo Isoforma. Além disso, os produtos Belo Copo passam por um rigoroso controle de qualidade, garantindo a você uma experiência perfeita em sua festa, no trabalho e em bares e restaurantes pelo Brasil. Belo Copo. Qualidade e respeito ao consumidor. Informações de venda www.belocopo.com.br Você sabe o que a Liguebrim faz de melhor? Facilitar a sua vida. Porque você já tem muito com o que se preocupar. Conheça as soluções Liguebrim para o dia a dia da sua casa. E descubra que a vida é mais simples do que você imagina. Peça Liguebrim nos supermercados e lojas de utilidades. Eu vou fazer um contrafilé, né, grelhado na manteiga, ao molho madeira, entendeu? Eu pensei num macarrão alho e óleo e um omelete. O Aragás está de volta e eu já estou aqui com quem decide. São os nossos convidados desse lado, o Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Prazer, meu. Você está com a caneta vermelha, é pra descer a caneta. Ah, eu vou meter a caneta aqui. Vai meter a caneta. Sim. E deste lado, o chefe Joseph. Isso. Seja bem-vindo, chefe. E o Fábio não é carioca, mas ele é proprietário do Bar do Carioca. Isso. É, o bar lá de Campinas, né? Famoso bar, né? Famoso bar. Já foi premiado com a comidinha de boteco, né? É, em 2010 a gente ganhou comida de boteco e aí abriu as portas, né? Aí começou a vir gente, não parava mais. Você é campineiro? Eu sou campineiro. E o teu pai é carioca? Meu pai é carioca. E é bar do Carioca? Conceição de Macabuia. Muito bem. E o que mais sai lá no bar do Carioca? Ovo de porca. Ovo de porca, hein? Ovo de porca. O que será o ovo de porca? Depois você conta pra gente. Tá legal. E o chefe, Joseph, trabalha na área desde os 11 anos de idade? Desde os 11 anos de idade. Começou cedo, hein, chefe? Começou cedo. Ah, então os nossos participantes hoje estão perdidos com esse chefe. Não quero gente boazinha aqui, porque gente boazinha basta eu. É cozinhar bem, hein? É? Tem que ficar, pegar firme, porque eu quero uma boa comida hoje. Eu sou mal, olha a minha cara. É? Então tá bom. Vamos ver. Olha lá, o macarrão tá saindo lá já. Macarrão Renata. Chefe, e você trabalha com culinária orgânica e alta gastronomia, é? Isso, é um restaurante no Cambuí, né, de alta gastronomia, chamado Gabana, né? Gabana. Isso. É bom, né? É bom, dá um abraço lá pra minha equipe lá. Muito bem, um abração pro pessoal e também pro pessoal pro bar do Carioca. Estou preparados pra botar terror nessa cozinha? Sem dúvida. Vamos botar terror? Então, ah, vamos deixar as redes sociais. É Fábio Gambetta ou Bar do Carioca? Gabetta? Gambetta. Gabetta é um negócio que mexe com o defunto, viu? É lambreta, não é gabeta. Gabetta mexe com o defunto, viu? É plano funerário, hein? E o, chefe, o teu... O meu Instagram é chefejoseph, né? Estou disponível a fazer também eventos, né? Ah lá, já fazendo merchan aqui, ó. Vai ficar cara isso aí. É isso aí, manda bala, manda bala. Casamentos, quer fazer um jantar aí... Chama o chefe. É, romântico, me chama. Chama o joseph. É com nome chique, hein? Chega de conversa, vamos botar o terror nessa cozinha. Bora lá. O gambetta ele é mal, hein? Hã? Vou logo avisando. Eu vou mudar pra gabeta agora, hein? Não, não sei, não é lambreta. Lambreta. É gambeta. É gambeta. Gambeta. E aí, cruzeiros? Gambeta. Ah, não, é bombeta que é a cerveja com ela. Tudo bom? O que você tá fazendo aí? Ó, hoje eu vou fazer um macarrão alho e óleo, né? Certo. E um omelete. Você, é um prato básico. Claudio? Isso. Pra aquele momento que a gente tá com aquela preguiça, né? Chega do trabalho cansado, quer comer lanche. Faz um omeletinho bem feito, com tempero caseiro. Ó, que tal. Você defende bem, você propaga bem, né? Eu gosto das coisas simples. Você é o Fernando, né? Eu sou o Fernando. O Fernando, o omelete é um clássico francês, hein? E é uma simplicidade bem feita, hein? Menos é mais, chefe? Menos é mais. É, eu gosto, assim, realmente disso. Então você vai conquistar a gente com esse omelete aí? Espero que sim. Vamos lá que o tempo tá rodando, hein? Vamos lá. Bolo madeira, batata palha. E canha grelhada, né? Manteiga. E o bolo madeira. Ó, legal. Entendeu? Ó, Henrique, eu vim aqui, mas pra comer, né? Pra comer? É. E canetar, né? Ô, ô, gambeta, é o seguinte, eu quero saber se você vai colocar o melhor prato lá no cardápio do bar do Carioca. Então, eu vou ver quem que é o melhor aqui. Eu vou... Você vai contratar? É. Fazer um extra lá, né? Fazer um extra, fazer um bico lá. É um bico. Preciso antes, hein, cara? Eu tô sonhando meu trabalho no restaurante. Ô, 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 pagué. Mas tá dando tomão, hein? Se você surpreender ele, ele pode te levar lá no barco do Carioca. Mas não pode ficar cantando assim na cozinha, não. Não, não. Mas ele cantou ruim, hein? Cantou mal. Cantou mal. Mas se você comer um ovo, você vai melhorar. Eu já valei pra você. Então, você que é o Mineiro. Prazer, Mineiro. Prazer. Tá fazendo o que aí, Mineiro? Chefe. Chefe, aqui, ó. O seu filé grelhado na manteiga. Você acha que se ele quebrar isso aqui em Golia, ele não canta melhor? Ele vai ficar cantando igual o Zezé, cara. Igual o Zezé. Você já tá com pinta de cantor. De artista, né? De artista. De artista. Aparecendo na tela do Aragá, com o ovinho pra dentro, você vai fazer sucesso demais. Vai? Não. Cadê o óleo? Agora, Mineiro, o que você tá aprontando aí, velho? Vou fazer um conto grelhado na manteiga e vou com o molho madeira depois, com o champignon, né? Com a atapalha. Peraí, você vai fazer um molho madeira? É. Sério? É um molho madeira, né? Quanto tempo você teve que fazer um molho madeira? Não, o molho madeira já tá pré-pronto, né? Mas me explica pra mim. Molho madeira, você coloca essa madeira dentro e faz o molho, né? É, ela serve pra dar um gostinho também. Dá um gostinho, né? Vamos lá, então. Tá passando tempo, é pouco tempo eu vou fazer um molho madeira, hein? Dá tempo, chefe? Ó, o molho madeira eu levo lá aproximadamente dois a três dias fazendo o meu restaurante. Pra fazer o molho, né? Pra fazer o molho. Você tá perdido, hein, Mineiro? Eu preciso trabalhar ainda. Três dias eu devrame. Não que eu seja, a gente tem que se achar melhor que os outros, né? Mas de forma alguma difícil, em nenhum momento eu me senti intimidado. Desde o doco que eu pus o vental, falei, não, vou ganhar esse negócio. Eu, a princípio, eu não botei muita fé, né? Porque é todo engomadinho, assim, né? Mas depois, como ele falou que ia fazer uns pratos lá, acho que eu vou, não sei se eu vou vencer isso, não. Olha, o prato em si é simples, não tem segredo pra mim. Mas a gente fazer algo sob pressão e ainda competindo, de certa forma, a gente fica um pouco nervoso, sim. Ah, eu vou entregar aquilo que eu sei fazer, né? Com a simplicidade e com o tempero especial que é o carinho e o amor na preparação. Cara, eu fiquei um pouco, meio assim, meio desconcentrado, quando o Henrique... 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 Quando o Henrique começou a falar, deu alho pra me comer, ficou em cima, né? Daí eu fiquei meio assim, meio desconcentrado um pouco. E eu, a propósito, até agora eu queria saber o que é esse ovo de porca que ninguém falou até agora. Não esclareceu o que é esse ovo de porca. O molho madeira que eu faço em três dias, né? Vou fazer a mágica. Como é que é que é pra fazer a mágica do molho madeira? Sarabim, sarabim. Como que é? Sarabim, sarabim. Traga o molho madeira em três dias pra mim. Pronto! Aê, mineiro! Pronto. Quero ver, mineiro. Já tá pronto aí, ô, Claudio? É que queimar, hein, mineiro. Claudio, não, Fernando. Eu tô confundindo tudo. Ó, o gambeta, a casca é grossa, hein, ô. Fernando, apressado. É, minha cara de brava. Come cru. Entrega? Frio. Frio e cru. Claudio, ó lá, cê tá fazendo a carne. Selar um lado da carne evita que ela perca seus sucos? Não. O que que é o suco? Eu acho que é o sabor dela no... Não é suco de bebê. Não, eu sei, eu... Evita ou não evita? Não evito, não. Não evita. Acertou! Ponto para o Claudio. O que diminui a perda de líquidos é fazer a selagem da carne da forma mais rápida possível e ir virando de lado para que o líquido busque sempre o centro da peça. Né? É. Será que cê tá fazendo certo? Tá, chefe? Vamos ver, hein? Vamos ver essa carne aí. O chefe olhou de rabo de joia pra você, mineiro. Não, eu tô colocando. Desanimou. Vai, vai. Manda bala. O menino da porteira, cê não sabe? Saudade, palavra triste. Cê sabe essa. Quando se perde... Tem aquela outra do René com seu limões, né? Como que é? Ou de casa, ou de fora. Eu não dou mal ano que ele cantou. Agora saudade, mano. Muito bem. Cê é cantor mesmo, mineiro? Fala melhor. Mas fala a verdade, mineiro. Cê é cantor? Mais ou menos. Ah, ele é cantor, ele é cantor. Ih, ferrou ali. Olha o fervo. E aí? E esse é o menete? É a panela. Vai virar? Aqui a culpa é da panela. Juro pra você. Se fosse a panela da minha casa, não tava. Ah. Parou. Tem no espaduco, desculpa. Deixa eu ver. Dá pra vir ele assim, ó. Tomba ele. Dá uma força pra ele, chefe. Deixa eu ver. Ah, cheia aqui. Vamos fazer arte? Ixi, grudou, hein, cara? Grudou. Você aqui salva? Vou se salva. 15 minutos, hein? Será que vai ser esses pratos? Esse fogão. Ó, bebe o ovo que eu deixo o chefe. Te ajudar um pouquinho e dou mais dois minutos. Olha aí. Tem torcida pra beber o ovo? Bebe o ovo. Bebe o ovo. Bebe o ovo. Bebe o ovo. Ajuda, menino. Bebe o ovo. Bebe o ovo. Cadê o ovo? Cadê o ovo? Tudo, é claro. Cadê o ovo? Esconder o ovo. O que que um cidadão não tem no caso? Menos a casca, né? Menos a casca, né? Menos... É. Cadê o ovo? Ah, como é que faz o furinho aqui? Faz, chefe. Eu não sei mesmo. Eu vou e eu fui... Eu ia falar o negócio, né? Tá vendo? Ó. Isso aqui que eu entrego o drink pra ele. O melhor drink que a gente já serviu. Agora tem que chupar de canudinho, hein? Chupar de canudinho, vai. Cadê o canudinho, Felipe? E aí? Não tem canudinho, canudinho tá proibido agora. Vai. Rapidinho. Pode queimar o meu negócio. Rapidinho, rapidinho. Abre a boca, abre a boca. Aqui não tá saindo nada, chefe. Tira a casca, tira a casca. Vai, vai, agora. Abre a boca, abre a boca. Não vou não, não. Vai, vou ventar em cima. Não, que já... Vai. Não vai. Tá lambrecando tudo. Vai, manda bala pra não perder. Manda bala. Não vai vomitar, hein? Bora. Duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes. Ei, ei, ei. Ei, aí sim, ó. Essa panela de aço inox, ela é muito ruim pra cozinhar. Eu, particularmente, não gosto. Não deu tempo de fritar, já queimou. Foi num baile, ação de capital do Paraguai. O Fernando, ele tinha que comer o ovo, né? Porque ele tá concentrado, pra não se concentrar no ovo ali, que desandou, que deu uma queimada lá. Então, hum... Olha aí. Se existir vampiro, essas coisas, cara, eu tô benzido, eu tô tranquilo. E amanhã eu tenho certeza, pra você, que esse bafo permanece. Você dorme, acorda amanhã, e... Nossa senhora. Mas é bom, porque... Isso que é bom, né? É imunidade, grife, tudo, né? Vamos ver. O ovo é horrível, gente. O ovo me fez lembrar do tempo da avó, que fazia tomar gemada de ovo de pata com biotônico fontoura. Horrível. Vai. Não, esse pequeno, então, aqui. Eu abri um buraco pequeno, né? Mas batica com classe. É boa. É assim mesmo. Tá doce? Tá doce, quer experimentar, ô, Fernando? Tá bem, já foi, bati minha cota. Tá entregue, 30 segundos. Vamos lá, hein? Tá entregue? Fernando entregou, muito bem. Tá aqui, Fernando. Mineiro entregou? Só a saladinha. Ah, saladinha. Não, é, tá bom, pode deixar do lado. Tá entregue? Olha, a fumacinha tá subindo. Não sai daí, porque eu volto já. Olha, se TV tivesse cheiro, ficaria bom aí na tua casa. Nós voltamos já, já. O melhor do dia a dia é no Covabra, é no Covabra. Sentir-se bem com a família é no Covabra, é no Covabra. Atendimento especial que você vai amar. Preço baixo, qualidade, em um só lugar. Tudo do melhor, você vai encontrar. Aqui no Covabra pode vir, é só levar. Se o que vale é estar bem, pode vir. Tá tudo pronto no Covabra, é bem estar a cada encontro. A Corplastique é um dos líderes na fabricação de tubos e conexões em PVC e polietileno do país. Com mais de 25 anos de atuação, a empresa realiza investimentos contínuos e possui capacidade de atender todo o território brasileiro. A Corplastique é a parceira ideal para concessionárias de saneamento, mercado agrícola, construtoras e empreiteiras, distribuidores, atacadistas e revendas de material de construção. Corplastique. Soluções em tubos e conexões. Quem conhece, sabe de Cor. Na Boxster, você encontra combustível de qualidade e performance testado periodicamente. Troca de óleo, boxóil, atendimento cordial. E toda a conveniência da Bluepoint. Boxster, combustível que leva você. O Hora H está de volta e olha aqui, nesse momento que todo mundo gosta e os nossos jurados já estão com água na boca, hein? Será que a coisa está boa? Parece, parece. Chefe, e o coração, como é que está aí, cantor? Ah, viu, né? Vamos ver qual é. Está feliz com o resultado? Estou confiante. Está feliz? Estou confiante. Fernando. Estou contente. Você está chorando aí, Fernando? Estou bem. Está bem? Vamos lá? Quem vence o programa de hoje? Está difícil. Espero que eu, né? É. E aí, menino? Eu estou convicto que eu vou querer levar o prêmio. Vamos ver, né? Oh, vamos ver. Agora é com vocês. Os nossos jurados. Vamos lá? O cheiro está bom por aqui no estúdio, mas e o gosto? Será que vai ser bom também? Será que os nossos convidados vão aprovar? E o resultado, a gente fica sabendo já, já. Saboreado? Maravilha. Testado? Agora os nossos jurados irão para o canto da decisão, porque eu assumo o comando aqui. Pode mandar bala e eu quero ver quem vence aqui. Eu ver? Não, porque eu não decido, né? Quero ver quem está bom. Vamos começar aqui. Vamos aguardar os nossos jurados. Os dois estavam ótimos. Está tão difícil que eu vou precisar tomar o melhor café do Brasil. Olha o recado que eu tenho para vocês. Vocês sempre me perguntam qual o segredo para tanta disposição e energia. O segredo é o café da manhã. E o meu dia não começa sem o meu café da manhã. Eu vou aproveitar agora esse intervalo para tomar o meu café da manhã. O café da manhã extra forte é encorpado. Tem sabor suave que permanece na boca por muito mais tempo, além de um aroma marcante. E quem é que não gosta daquele cheirinho gostoso de café passado na hora, hein? Além do sabor único, o café da manhã passa por um rigoroso controle de qualidade e seleção de grãos para levar para a sua mesa uma bebida de primeira. E claro, com a qualidade do grupo dos irmãos. Então, pensou em café? Pensou em café da manhã? Olha só, dá para sentir o cheirinho aí de casa. Muito bem, depois de saborear o meu cafezinho, agora eu quero ver vocês. Provem o que vocês fizeram. Ah, vou inverter, é? Vamos ver. A higiene das bancadas é... Deixa eu desejar um pouco, né? Eu achei, né? Devido àquele ar ali, né? É. O que você achou, né? A higiene. O do Fernando está mais organizado. O Fernando, né? O Fernando está mais organizado. É, mas o Claudio também. E aquele momento especial onde nós queremos saber quem vence o programa de hoje. Vem para cá, Joseph. Nosso chefe que vem diretamente do restaurante... Gabana. Gabana? Isso. Muito bem. E vem para cá diretamente de Campinas, do Bar Carioca, o Fábio Gambetta. Muito bem. E aí? Quem começa não revela quem vence o programa. Eu só quero saber as considerações. Vai lá, Gambetta. Vamos lá. Os dois estão de parabéns, né? Que... Ah, perfeito. Eu acho que assim, alguém exagerou no sal um pouquinho, num item, no outro. Mas, assim, um estava mais colorido, outro estava mais simples. Um já fez um negócio mais sofisticado, outro já quis fazer um negócio mais básico para não correr muito risco. Mas, chegamos a uma conclusão legal, né? Legal. Você sambou aqui, você sambou ali e é isso, velho. Não é para revelar quem vence, porque o chefe vai fazer as considerações dele. Vai lá, chefe. Sem revelar. Vamos lá. Então, primeiramente, eu queria dar os parabéns aos dois, né? Obrigado. Foram muito bem na cozinha, né? Teve algumas horas que desenrolaram aí um pouco aí na parte de desorganização. Teve uma parte aí bem crítica na organização. Poderia ser mais organizado, né? Pensar mais na praticidade, né? Os dois pratos tiveram defeitos, né? Mas a gente avalia também bastante o sabor da comida, né? A apresentação é sempre primordial, mas o sabor também da comida a gente sempre está avaliando muito bem, né? O menos é mais. Muito bem. O cartão Covabra de 500 reais já está aqui na minha mão e olha o que é presente aqui. É bom ou não é? É bom ou não é? É bom ou não é? É bom. Ó, muito bem. Quem vai... Olha aí, tem mais... Chegou mais ali, hein? Vem pra cá. Traz aqui pra mim tem esse boné. O presente vem lá do Carioca? Isso. Ah, olha. O que é isso aqui, ô, Gambeta? Cachaça de rapadura. Cachaça de rapadura. Ah, já vai presentear, olha. Olha, já vai... Que não gosta nem um pouco de cachaça, né? Muito bem. Esse é meu. Ah, muito bem. Olha. Bacana. Diretamente de Campinas. Muito bem. Bar do Carioca. Vamos lá. Quem vai revelar? Quem vence o programa de hoje? Vou deixar pro... Pro chefe. Chefe. Em sabor, pensamento do prato, né? Esteticamente, quem ganhou a prova vai ser o Mineiro. Parabéns, Mineiro. Cara, tô feliz, tô contente, óbvio. E quando eu vi o meu adversário, eu falei, ah não, eu vou ganhar dele. Eu vou te trucidar ele. Nunca mais te esquecerei. Para minha felicidade, no Hora H eu voltarei. Os caras cantam demais. O nosso querido Fernando também vai ganhar. Tudo meu aqui. Aqui é tudo no Fernando. Aqui tem café da manhã. Não, esse aqui é dele. Parabéns. Você também ganha. Você ganha café da manhã também, hein? Os nossos convidados também ganham o café da manhã. O chefe também ganha café da manhã. E tem aqui, ó. Presente Ligue Brim. O meu boné tá aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Semana que vem nós estaremos de volta no mesmo horário aqui na VTV SBT. Fique agora com o Domingo Legal. Beijo, pessoal. Hora H, com Henrique Martim. Oferecimento Produtos Renata Supermercados Covabra Grupo Benassi